Eu não sei mais quem sou Eu nem sei pra onde vou Mas nada disso vai cortar se você estiver bem comigo O diabo dissertou Vejo os demônios me sorrirem Mas nada disso vai cortar se você não estiver comigo Eu não sei o que eu sou Eu nem sei pra onde vou Mas nada disso vai cortar se você estiver bem comigo O diabo dissertou Vejo os demônios me sorrirem Mas nada disso vai cortar se você não estiver comigo Sujei minha alma do pecador Me sonho em um livro infinito Não vou fazer pressão torta e ter a chance de ver o seu momento Eu não lhe dou Pra que que há de me esconder? Por que? Respostas que não vou saber Não vou Tem muita gente que se esconde porque nós é só no campo Tem um monstro cruelho debaixo da minha cama Livro as tradições devoram propaganda E eu quero ouvir enquanto suga minha alma Mas eu quero mais, eu quero mais Um recado e um bando que não tem estrutura De rodabassos, mas nada me segura E é pra bem longe, mas não tem lugar que fugir Eu quero mais, eu quero mais Meu Deus, meu Deus, meu Deus Tchau, tchau. Tchau. Tchau.